Oi gente, tudo bem? Hoje eu fiz umas comprinhas no mercado, porque como eu falei no vídeo anterior, eu tô tentando cortar algumas coisas na minha alimentação, se você não viu o vídeo, vou deixar no final desse, o cartãozinho, você clica, e eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos começar, tá? Comprei tapioca, pra tá fazendo a crepioca, tá? E comprei a marca que tinha, viu gente? Não tinha outra marca, só tinha essa marca, que eu nunca usei, não sei se é boa, tá? Mas enfim, comprei essa marca. E a tapioca foi R$4,95. Comprei batata palha, porque o Ricardo gosta quando faz lanchinho, alguma coisa, colocar batata palha no meio. Não tem vergonha. Você não come batata palha não, né? Ah não, estou comendo mais até dia 15. Até dia 15. É, até dia 15. E olha, a pessoa tá esperando o trem renderizar no computador, o que ele tá fazendo aqui? Igual criança, preenchendo o negócio da gelatina. Na mão dele tem gelatina de morango. Ah, peraí, a batata palha, ela foi R$3,85, tá? Aí aqui eu comprei todas as gelatinas possíveis que tinha no mercado. Cada gelatina foi R$1,9, na mão dele tem uma de morango. Porque como eu não vou comer doce, eu preciso comer alguma coisa depois do almoço. Se o Ricardo come bastante também gelatina, eu vou estar comendo também. Não gosto muito, viu? É só porque eu não tenho opção. Se você tá comendo doce. Gelatina é doce, não. Não tem açúcar, que eu vi na composição. E também se tiver, amor, é um... Ah, enfim, tem nada de açúcar na gelatina. Melhor comer uma gelatina do que comer um brigadeiro, que eu faço bastante. Comprei saco de lixo, porque aqui tava acabando, esse saco foi... Nossa! Que barato! R$1,98. Nossa, eu nem vi que era esse preço. Só tem 15 unidades, tá? Esse saco de lixo. Comprei pãozinho integral, porque daí o Ricardo come e eu também. Tô tentando optar pelas coisas integrais, né? E o pão, tô procurando, espera, gente. O pão foi R$5,49. Comprei tomate. Paguei no tomate R$2,18. Comprei ovos. Paguei nos ovos R$4,35. Comprei papel higiênico. Papel higiênico a gente intercala entre três marcas, né? As três mais famosas. Neve, Dueto e o Personal. Eu compro o que tá mais barato, porque os três são bons. E nesse caso, esse de 16 rolos tava mais barato, tá? E foi R$17,78, tá bom? Comprei milho. Eu não gosto do milho em lata, mas eu amo espiga de milho. Adoro. E esse foi R$3,99. Muito barato, tá? Claro que no mercado não são todas as espigas que tão prestando, mas enfim, a gente torce pra que esteja, né, bem. Comprei alface americana, que é a minha favorita. Adoro alface americana, gente. E foi R$3,99. E aqui no mercado, eu fiz todas essas compras no Locatelli, em Rolândia, tá? É muito mais barato, gente, ó. Aqui no mercado, um só desse daqui é quase R$8,00. Não estou exagerando. No mercado tem um shopping aqui do lado da sala. É uma região mais nobre, então, assim, as coisas são mais caras. Não é tudo, não. Tem hora que você vai lá, tem mais barato do que em qualquer lugar. Mas, por exemplo, como eu como bastante desse alface, eu tenho certeza do que eu tô falando. É mais de R$7,00, quase R$8,00. Então, na hora que eu vi esse daqui por R$3,99, claro que eu peguei. Eu amo esse alface. Aí, eu comprei papel, né, é... Como é que fala, meu Deus do céu, morso aqui? Guardanapo? Guardanapo. R$1,25. Gente, eu tive que abrir esse daqui. Esse daqui é aquele biscoito bolacha Nesfit. Foi R$2,79 e eu amo. Faz muitos anos que eu não comi isso daqui. É muito gostoso. Então, se você tá tentando ser mais integral aí, compra desse biscoito. Tem de chocolate, tem aveia e mel. Eu só tava comendo bagaceira, gente. Não que isso daqui seja maravilhoso, mas pra quem tá tentando fazer uma reeducação, quando tiver um momento de loucura, em vez de fazer um brigadeiro com leite condensado, come uma dessa daqui que eu sou apaixonada. E eu não considero isso como doce. Vocês não têm noção dos doces que eu como. Então, isso aqui pra mim não é nada. Aí, aqui, eu comprei presunto e queijo também pra fazer lanchinho, quando tiver com fome. Presunto foi R$3,36 e a mussarela foi R$4,28. Comprei Yakult, que eu gosto também. Fazia muito tempo que eu não comprava. E sempre que eu fiz dieta, as nutricionistas colocavam. E cadê, cadê o preço do Yakult, gente? Não tô achando. Espera, 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 espera. Aqui, achei R$8,39, tá? Aí, eu comprei carne. O preço da carne tá aqui, R$27,47. Eu peguei um quilo e um quilo. Eu peguei um pouco mais de um quilo de alcatra em bife pra fazer bifinho, tá? Então, foi isso. Saiu muito mais barato do que comprar aqui. E eu gosto muito de comprar as coisas em Rolândia. Eu acho os preços maravilhosos. Eu comprei mais duas coisas, mas eu não vou mostrar porque não é coisa de comer, tá, gente? É coisa pra comprinha mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo de comprinha e vou estar mostrando pra vocês. E eu gosto muito de comprar as coisas em Rolândia, gente. Acaba que sai muito mais em conta tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. E não tô falando só desse mercado aqui do lado, não. Tô falando na questão Londrina-Rolândia mesmo, tá? Eu acho bem mais em conta. O custo de vida em Rolândia é mais barato, tá? Então, enfim. E deu tudo, deu R$118,00, mas tem mais essas duas coisinhas, tá? Então, você tira aí vintão. Ou, me, não, menos. Tira R$15,00, tá? Das outras duas coisinhas que eu comprei, que é baratinho. Mas que não é comida, então eu não mostrei. Eu acho que eu não esqueci nada. Acho que tá tudo aqui. Eu achei bem mais em conta. Eu vou aqui no mercado e eu compro duas coisas, dá R$70,00, R$80,00. Surto. Enfim. É isso. Então, eu falei no outro vídeo, mas eu vou falar aqui também. Se você também tá querendo aí mudar um pouco a sua alimentação, pelo menos ficar um período sem exagerar, vai postando as receitinhas fit que vocês estão fazendo lá no Insta e me marcando, gente, nos stories. Suelen Beccari, que eu quero colocar vocês nos meus destaques pra me dar mais incentivo, tá bom? E é isso. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo. E tchau, tchau.